Fala Vaqueirama, sejam todos muito bem vindos ao nosso canal hoje eu vou falar um pouco da mais nova requisição que o Rush de Marias acabou de adquirir mas antes de tudo, você que não é inscrito em nosso canal se inscreva-se, deixa o like, ajuda mais a nosso canal a crescer o Rush de Marias adquiriu aí a grande égua a Skype Isner uma égua muito boa, que já foi montada aí pelo vaqueiro Júnior Latest e o Rush de Marias adquiriu essa grande égua e vão fazer aí a estreia do Léo Latest montando a Skype Isner na vaquejada do Parque Iguatú no fim do mês e vão correr aí no DERP Portal com certeza eles vão fazer aí grandes apresentações nessa vaquejada e em outras vaquejadas que vão vir aí pela frente e o Léo Latest também vem fazendo grandes apresentações no cavalo Mr. Power que também pertence ao Rush de Marias que é um cavalo ótimo, né? que vem fazendo grandes apresentações ganhando muito prêmio quase todo final de semana aí o Léo Latest vem trazendo prêmio aí para o Rancho é um cavalo ótimo, né? é uma dupla diferenciada e o Rush de Marias também tem aí dois grandes potros, né? de grandes genéticas que com certeza aí um dia eles vão serem grandes campeões aí na vaquejada se tornarem grandes garanhões eles tem aí um potro do Dom Príncipe e também tem um potro filho do Brinquedo Steel, né? que é o King Steel e com certeza esses potros aí, né? um dia vão serem grandes campeões é esse Rancho que vem colecionando aí vários animais de grandes genéticas e é isso aí vaquejada finalizando o vídeo por aqui, né? agradecemos a todos vocês que vem acompanhando todo o nosso conteúdo valeu e até a próxima valeu e até a próxima